Olá, amores! Tudo bom? Então, estamos aqui com mais um vídeo, o segundo vídeo deste ano, do nosso projeto Receber com Artes. Eu e mais quatro youtubers estamos fazendo esse projeto todo dia primeiro de cada mês. Mesa posta, tá? E eu aqui estou com uma mesa linda hoje, rústica, para inspirar vocês. Espero que vocês gostem, já vou pedindo aí muito like, deixe seu comentário, diga o que você mais gostou, tá? E vamos lá conferir. Então, meninas, aqui é a nossa mesa posta, vou mostrar os detalhes para vocês. É uma mesa posta rústica, mas de pizza, tá? Noite da pizza. Deixa eu já aqui mostrar, até não coloquei as cadeiras aqui na frente para mostrar para vocês. Eu coloquei aqui um oxford, tá? Laranja, para fazer de fundo. Se a minha mesa fosse de madeira, eu não precisaria colocar esse fundo, eu só colocaria a juta, tá? Olha aqui, ó. Eu fiz duas carreiras de jutas. E olha só que linda que ela ficou, porque eu amarrei as pontas dela com uma flor. Ficou muito bonito, tá? Aqui o meu prato de pizza com o suplar, que eu já fiz o vídeo, já está no canal, está o suplar de corda, tá? Eu acabei colocando mais um suplar aqui por baixo, para diferenciar a juta da corda, assim não ia ficar muito igual, tá? Usei aqui o porta-guardanato também com o juta, né? Umas florzinhas secas, tá? É... Bico de jaca, tá? Aqui deixei um... Com mostarda, molho, pimenta, ketchup, né? As pizzas irão, então, nessas tábuas, tá? Coloquei no centro, para fazer o arranjo do centro, eu coloquei que ficou uma gracinha esses saquinhos de juta, ó. Com tomate, tomate cereja, olha que bonitinho que fica. Com pimenta, ficou uma gracinha. O que vocês acharam? E também coloquei uns vazinhos aqui, ó, de alecrim, de coentro, de salsinha, tá? Eu achei que ficou muito bonitinho, olha só. Tá? É... Aqui, gente, eu fiz um arranjo bem rústico, espero que vocês gostem. Olha só, ele é feito de pedaços de tocos de árvore, galhos de árvores, né? Ó, eu cortei, amarrei com sisal e fui colocando, então, flores. Flores que eu tinha, que eu misturei de plástico, porque eu não tinha rosa branca, fiquei com muita pena e eu queria colocar alguma coisa branca. Mas a maioria são flores da minha... do meu jardim, tá? Olha, inclusive, esse aqui, aquelas sementinhas do pingo de ouro, ó, que fica, tá vendo? Ó, fica uma gracinha, dá pra usar também, ó. Tá? Ficou muito legal, eu achei, eu gostei bastante, tá? Gostei bastante deste arranjo. Ficou muito bonito. Ali, gente, eu coloquei uma pimenta, ó, de... ela se chama dedo e ela é bem docinha. Ela fica muito bonita pra ornamentar a mesa. Coloquei barbante ali no potinho dela. Olha só que graça, tá? Ela é natural. Vindo para cá, vamos ver. Eu coloquei aqui... Então, eu coloquei aqui, ó, esses porta-velas de bambu. Que porta-vela não pode faltar, né? Eu acho linda na decoração. Olha só que legal que ficou. Todos de bambu, gente, ó. Ficou uma graça, né? Aqui essa garrafa de vinho, eu já tenho há muito tempo ela, de barbante. Faz muito tempo que eu fiz também. Gente, ali eu peguei uma gamela. É uma gamela de madeira, tá? Ó, bem rústica. E eu fui ornamentando com todas as flores do meu jardim, tá? Tudo aqui é do meu jardim, as suculentas ali. Eu achei que ele ficou muito bonito também, esse arranjo aqui. O que vocês acharam? Ficou muito legal. Gente, e para incrementar mais ainda, eu coloquei a minha fonte. Olha só que linda. A minha fonte lá. Com o barulhinho, né? Bem rústico. Então, seria isso aí, gente. Vou dar agora um tour aqui para vocês verem como ficou. Tá? O que vocês gostaram. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto